E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, amigos. Eu acho que hoje será o nosso último programa. Vamos ver, porque nós estamos na página 153 e encerra na página 353 e encerra na página 357. Então, nós estamos vendo que o Nemesio, ele no mundo espiritual, está com a demência, até por benefício mesmo dele. E o André Luiz diz que em vista dessa doença para o benefício dele, obtiver a internação no manicômio respeitável. Isso tudo no mundo espiritual. E aí, aqui na terra, aqui no encarnado, o André Luiz fala Quanto a Márcia, andava doente, mas arredia. Nunca mais retornar ao convívio familiar. E ela se dizia sempre detestar parentes. Apesar de enferma, bebia e jogava com desatinho. Cláudio acentuava, porém, que os filhos espreitavam o ensejo a fim de apresentarem os netos. E Persília aditava que eu chegara justamente na véspera de tentativa promissora. Naquele sábado, pela manhã, o casal se inteirava de que ela frequentava diariamente a praia de Copacabana, descansando na areia a fim de inalar os ares puros do mar alto, a conselho médico. No dia imediato, domingo, Gilberto e a companheira contavam com tempo bastante para a nova investida, a conquista da suspirada reconciliação. Estava convidado a cooperar. Descansasse ali, junto deles, aguardasse. Entretivemos-nos largo tempo, em torno das maravilhas da vida. Persília comparou a experiência terrestre a um tapete precioso, de que o espírito reencarnado, tecelão do próprio destino, somente conhece o lado avesso. Realmente, ela fez essa comparação muito interessante, porque a gente vai bordando, 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 mas depois, quando a gente vira, é que a gente realmente se depara com o tapete. Noite avançada, apareceu Moreira, acrescentando-nos a cordialidade reconfortável. Recolhido, por fim, ao repouso, aspirei a aproximar-me de Sérgio Cláudio. Sérgio Cláudio é a reencarnação do Félix, né? Para auscultar-lhe a posição espiritual naquela fase da infância, mas sufoquei o impulso, prometera de minha parte no almo das irmãs, nada praticar em nome do amor, que lhe arriscasse o desenvolvimento tranquilo. Então, aqui, lembra que falaram para que os mimos não atrapalhassem o Félix na reencarnação. Então, nesse momento aqui, o André Luiz querendo chegar junto, né? Dessa reencarnação dele aqui, mas ele realmente deu esse freio. Valir-me dos momentos de calmaria para estudar, refletir e recordar. Manhãzinha, achávamos apóstolos. É, estou pensando só um pouquinho a questão do milho. Porque, assim, Félix devia ser o buti-buti, né? Aquele bebecinho que dá vontade dele pegar na pochecha, que dá vontade de viajar, tudo isso. E, às vezes, na família vem espírito assim. E que acaba sendo, assim, engraçado. Fulano, quando era pequenininho, era tão, assim, assado, mas também foi estragado pelo milho. Porque, por ser agradável, a pessoa tudo releva, não chama atenção, não dá orientação de nada. Então, o espírito vai perdendo um tanto a rota, né? É isso aí. E ele, antes de reencarnar, ele pediu, né? É isso aí. E aí, continua. Valir-me dos momentos de calmaria para estudar, refletir e recordar. E a gente pode refletir aqui, né? No seu momento de tranquilidade, o que você faz? Exato. Na hora de calmaria, né? É isso. A gente tem que estudar, refletir, recordar, para a gente poder evoluir. Exato. Manhãzinha, achávamos-nos apostos. Marina, madrugadora, movimentou-se às seis e às oito horas, sob os desvelos de Dona Justa, a família se reunia à mesa, em ligeiro repacho, prelibando os divertimentos da praia. Marita queria o maior verde e a lata de bolo. Sérgio Cláudio preferia sorvete. Antes da saída, é interessante aqui, porque Sérgio Cláudio, que é o Félix, mas nesse momento, como criança, tem a vivência e a preferência, a tendência e as vivências de realmente criança. Antes da saída, a esposa de Gilberto, revelando a admirável madureza, pensou na missão que demandavam. Lembrou-se de Cláudio, sentindo-se espiritualmente assistida por ele, e pediu aos dois garotos orassem juntos. Olha a educação do hábito de oração. Eu gosto muito, Berenice, quando você conta a história lá do abrigo, da peça número um e número dois. Recorda pra gente de novo. É verdade. Gente, isso são coisas interessantes, entendeu? Por quê? Porque a gente tem que realmente praticar essa questão da oração. Então, lá nós sempre fazemos a oração, a oração da tranquilidade, a oração da aflição. E, às vezes, as crianças, quando elas estão realmente em momentos confusos, elas buscam realmente esse conforto. Outro dia mesmo, aconteceu algumas coisas lá, aconteceram algumas coisas lá, eu estava um pouco estressada, e eles perceberam, e, automaticamente, a criança chegou perto de mim e falou assim, tia, você já orou? Porque orar acalma, né? Ou seja, nós já levamos eles a ter essa experiência de fazer a prece, e a prece realmente acalmar. E, olha, lembra que a Marina é aquela moça completamente desajuizada, que teve um caso amoroso com o pai e com o filho, interesseira, envolvida com sexo, com bebida, com tudo, e agora é o quê? Uma mãe prestigiosa. Inclusive, aí, olha, orientando para que os garotos orassem junto. E ela está sentindo a presença espiritual do Claudio, e ele mesmo estaria. Percebe? Como o Claudio, mesmo sendo uma peste, mas pela própria mudança, adquiriu o direito de poder ajudar. O pequeno imperdigou-se no meio da sala, e recitou a prece dominical, seguido pela irmãzinha, que, embora mais taluda, gaguejava numa ou noutra expressão. Em seguida, Marina solicitou ao Pequerruxo, meu filho, recordem em voz alta a oração que ensinei a você ontem. E ele fala, esqueci, irmãzinha. E ela diz, comecemos outra vez. E erguendo-se a fronte para o alto, na atitude reverente que lhe conhecíamos, o menino repetiu, uma a uma, as palavras que eu ouvia nos lábios maternos. Então, nós precisamos ensinar as crianças a orar, sim. A gente vai falando, elas vão repetindo. Palavra por palavra, nós vamos incentivando a ela a sentir cada palavra, a prestar atenção na vibração da palavra. Isto é o maior tesouro, é o maior conhecimento que a gente pode passar para uma criança. e invista na sua criança sobre a oração. Deixe ela perceber os benefícios de uma prece. E aí, a oração que ela vai ensinando. Amado Jesus, nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar conosco. Olha que beleza. Quer dizer, antes da gente empreender, o maior investimento é a oração. E olha aí o que ele está aqui, a pequena caravana. Os espíritos estão ali, juntos. Exatamente. Então, isso movimentou essa pequena caravana acompanhada por nós. Desceu do ônibus nas adjacências da praia. Nove da manhã. Sol esplêndido. Éramos quatro companheiros desencarnados junto aos quatro. Para que Dona Márcia não lhes prejulgasse as intenções, Gilberto e Marina resolveram mergulhar imitando as crianças. Em torno, milhares de banhistas que compartilhavam risonhos à festa permanente da natureza. O bancário e a mulher, a se entreolharem de maneira significativa, vasculhavam recantos aqui e acolá. Pesquisaram até que enxergaram Dona Márcia em maior, estirada sobre a tenda acolhedora. Parecia cansada, triste, com quanto sorrisse para o bando alacrime das amigas. Cláudio emocionado, lembrando que Cláudio está desencarnado no mundo espiritual, acompanhando essa situação aí. Emocionado, ponderou o que dispunha da possibilidade de envolvê-la em reminiscências edificantes. Então, o que ele vai falar? Como ele conhece ela, ele vai se lembrar de coisas e vai pedir ajuda para que esses amigos façam ela também se lembrar daquelas mesmas coisas. O campo está bom por quê? Porque ela está com as amigas, jogando, bebendo, mas ela está no tédio. É o momento do tédio. Quer dizer, aquilo ali, na verdade, não está dizendo para ela tanto, não está trazendo o que ela espera, não é? Exatamente. Acercamos-nos dela enquanto Gilberto e Marina com os rebentos se aproximavam, guardando aparente despreocupação. Sob nossa influência, a viúva Nogueira começou, inexplicávelmente para ela, a pensar na filha, Marina. Onde estaria Marina? Que saudades! Como lhe doía agora a separação? Como lhe tinha sido espinhoso o caminho? Rememorava o lar de ânimo opresso, revia o princípio. Claudio, Araceli, as filhas e Nemédio reaturculavam-se na imaginação, reintegrando quadros de amor e dor que jamais puder esquecer. Isso é interessante, não é? Tanta amargura seria a vida? Indagava-se de alma inquieta se teria valido a pena existir para alcançar a verice sem tamanha solidão. E a gente percebe que essa solidão é fruto dela mesma. Nisso, percebe que a turma se avizinha, ergue-se assustada e reconhece o grupo. Observando-se apanhada de surpresa, atônita, fixou Marina, Gilberto e Marita de relance. Entretanto, ao esbarrar com os olhos de Sérgio e Sérgio Cláudio, que é o Félix reencarnado, quedou em levada. Oh, Deus, que estranha e linda criança. Monologou no íntimo. O menino largou apressado a mão materna após e a ver Marina cochicharam algo aos ouvidos e aterou-se a ela gritando comovedoramente. Ah, vovó, vovózinha, vovózinha. Olha, o encontro dos amores sobre uma nova roupagem, que coisa maravilhosa mesmo, esse encontro. E olha só, o magnetinho, tinha que ser félixi mesmo, tinha que ser o nenenzinho mesmo, porque olha o carinho, olha o magnetismo, olha o envolvimento. Na verdade, de todo aquele grupo, era ele o mais acessível a essa influenciação espiritual. E pelo trato que ele teve do plano espiritual com o enfermo desencarnado, era o mais apto a cuidar daquela vovózinha, né? E aí, Marcia estendeu maquinalmente os braços para colher aqueles braços diminutos que a abraçavam. O minúsculo coração que passou a bater em contra o dela figurou-se em um pássaro de luz que descia dos céus a pousar em um tom. É a batida, então que beleza, né gente? Aí a dona Marcia nesse momento ela é sensibilizada, quer dizer, ela sai do estado do tédio para o estado de uma possibilidade, né? E aí ela fez menção de beijar o pequenino. Mas íntimas impressões de felicidade e de angústia lhe infundiam sensações de amor e medo, porque ele era o Álvaro, né? E ela naquele momento é como se estivesse a dona Brites revoltada, né? Por que despertava o netinho tão contraditórios sentimentos? Antes, porém, que se decidisse acariciá-lo, Sérgio Cláudio levantou a cabeça que lhe entregara por momentos da ombro nu e cobriu-lhe o rosto de beijos. Não houve mecha de cabelo que não alisasse com os dedos externos e nem ruga que não afagasse com os lábios internecidos. Ileada, Marta recolheu as saudações dos filhos, abraçou a menina que via igualmente pela primeira vez, referiu-se à saúde e, quando entrou a comentar quanto à vivacidade dos netos, Marina recomendou ao filhinho declamar-se a prece da vovozinha que pronunciara em casa onde saia. Sérgio, com a noção exata do respeito que se deve a oração, destrancou-se do regaço a que se agarraram, perfilou-se diante de dona Márcia, ficando os pés rechonjudinho na areia. Encerrando os olhos e laboriosa diligência de imaginação para ofertar de si mesmo aquela manifestação de carinho, repetiu firme, Amado Jesus, nós pedimos ao Senhor trazer vovozinha para morar conosco. Dona Lázima, Dona Márcia, prorrompeu em lágrimas copiosas, enquanto o pequenino se reazilava de novo nos braços que tremiam de alegria. Que é isso, mamãe? A senhora chorando, falou Marina carinhosa. Ah, minha filha, estou ficando velha. e aí a gente vê que encontro bonito, né, o Berenice, e necessário, né? E aí ela vai falando, logo após despediço das companheiras, avisando que naquele domingo almoçaria em Botafogo, mas intimamente estava persuadida de que não mais largaria a residência da filha em Botafogo, nunca mais. e a gente percebe como esse ato de delicadeza da filha, de compreensão, colocando a criança também, que quantos avós mudam a conduta quando chegam o bebê. Isso, o menino prender ali o coração. Quer dizer, olha só, não foi nem a filha, não foi ninguém, foi o menino, quer dizer, que é o amor que está voltando, né? Acompanhei o grupo até o asfalto. Gilberto Feliz chamou um táxi. Olha a turma do mundo espiritual. Cláudio, Persílio e Moreira que seguiriam de volta e abraçaram em festa. Contemplei o carro que deslizou na direção do Lido para seguir adiante. Sozinho em espírito, diante da multidão, confiei-me às lágrimas de entrenecimento e regozijo. Anciei abraçar aquela gente generosa e espontânea que brincava entre o banho e a peteca, ensaiando a fraternidade por família de Deus. Cambaleando de emoção, tornei ao local em que Márcio e o neto tinham fluído reencontro sublime, a simbolizarem para mim o passado e o presente, urdindo o futuro na luz do amor que nunca morre. osculei o chão que haviam pisado e orei, rogando ao Senhor os abençoasse pelos ensinamentos de que me enriqueciam. Dos milhares de companheiros reencarnados, em risonha e agitação, nenhum me assinalou de leve o culto de reconhecimento e de saudade. O mar, entretanto, qual se me visse compadecido o gesto medroso, arremassou extenso véu de espuma sobre o trato de areia que eu beijara, como se quisesse guardar a nota pagada de minha gratidão e reverência na pauta das ondas, incorporando-a à sinfonia imponente, porque não cessa de louvar a beleza sem fim. E aí, nós encerramos esse livro trazendo essas reflexões, mostrando o início do livro, que é a Marina irresponsável, o Cláudio um beberrão, um sexólatra, queria abusar da própria filha as questões sexuais, a dona Márcia completamente materialista, complicadíssima, cada um dentro das questões pessoais terríveis, sendo que o sofrimento estava sempre pautado nas questões materiais, seja o apego às sensações, a própria Beatriz, no início do livro, mostra o que? A morte dela, que o pai dela, o Neves, veio justamente acompanhar o desencarno dela, e ela está desencarnando ali, e no mundo espiritual, ela acorda no mundo espiritual em grande sofrimento por conta de quê? Da sensação da matéria. Exato, materiais, a minha casa agora está desse jeito, então, que a gente possa aprender para mim, o Berendice, esse livro falou duas coisas, primeiro, tudo tem jeito, não é? Porque eu acho que é um dos livros de André Luiz, a gente tem Libertação, que apresenta alguma coisa forte, né? Mas no Libertação a gente não vê tanta gente junta, implicada, com tantas consequências, a Libertação você vê praticamente uma família, aqui você vê várias famílias envolvidas numa situação que aparentemente seria uma grande trajeta no meio de trama, então a gente aprende que dentro da lei de Deus tudo tem jeito porque a lei é de progresso, é de justiça sim, mas é de misericórdia, é uma justiça que a gente não entende ainda e vai dar jeito e segundo, a amizade da vida espiritual sem preconceito porque dentro dessa questão toda a gente poderia falar assim mas como é que um homem desse jeito uma mulher desse jeito como é que isso vai ser? A Marina mesmo se dividiu entre pai e filho como é que isso vai ter? Que jeito? Quem é que vai gostar de pessoas desse jeito? A gente vê que tem muita gente que não gosta ama ama profundamente então eu acho que fica pra todos nós assim às vezes assim para quem se acha certinho a gente se acha certinho hoje a gente não sabe a nossa história e para quem se acha perdido esse livro é a medida certa com certeza existe grandes amores e com certeza a nossa reencarnação é um projeto de vitória moral então que fica pra todos nós essa questão e que a gente fique atento porque a gente pode ter pertinho da gente um feto ser encarnado né? é verdade a gente pode ter pertinho da gente um amigo querido que se transformou em guia da família pertinho e a gente percebe que o grande sofrimento da dona Márcia do passado foi por conta de aborto por conta do que ela fez destruindo lares por ela ter abandonado as responsabilidades perante a família que a gente pense porque às vezes a gente está passando por problemas familiares e às vezes tem vontade de largar tudo e falando assim eu vou ser feliz ninguém é feliz quando se quer ser feliz sozinho óbvio que as leis até nos regem e também as leis divinas da gente tomar decisão buscar o melhor sempre é um direito nosso mas que a gente pense muito nas consequências ou às vezes a gente está no nosso direito e vai ser bom mas a maneira que a gente toma as decisões o encaminhamento é que é inadequado e nós somos sempre responsáveis por cada pessoa que uma decisão nossa implicar naquela pessoa que a gente pense sobre isso que a gente faça essa reflexão porque a gente percebe que o maior sofrimento do Cláudio foi porque do Nemésio foi porque ele tomava as decisões irrefletidamente que a reflexão do dia a dia ela faça parte da nossa vida nas tomadas de decisão da gente saber para onde é que vai como vai com quem vai porque vai o que a gente quer da nossa vida porque às vezes a gente não toma a decisão de ir e fica e faz o estrago da mesma forma e aí a gente vai encerrando com Maria Dolores na poesia agradeço o senhor que ela fala assim não me atendas às exigências loucas faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever que o bem possa ser o nosso dever não é Bremi muita paz muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz Estudo das Obras Estudo das Obras